Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu estou vendo, estou vendo Foram para trás Eles foram para trás? Um só, só vi um Os dois? Eu vi um de mochila vermelha É, o outro está dentro do hangar ainda Beleza, espera aí Vai querer pegar a posição aqui da sua Acho que ele vai parar ali na frente do Do primeiro hangar Atrás do primeiro hangar, quer ver? Não, foi para o dormitório O outro está dentro É três caras O que está dentro do hangar está em qual hangar? Não sei, não sei Debaixo da escada Matei um Dentro do dormitório, matei um dentro do dormitório Eles estão pensando que tem um lá dentro São três caras Tem mais três caras Matei um E mais dois Eu vou sair da minha posição, Ivan Ó, atirou Quem atirou? É o cara do Me ajuda, Ivan O que está indo? Ele está indo Estou entrando, estou entrando no bombeiro Está carregando Estou dentro do dormitório Ai, atiraram em mim É o do hangar É o do hangar É o do hangar O hangar Ele está dentro do hangar, né? Está dentro do hangar, né? Está no seguro Está carregando Estou no seguro Estou indo na cabeça Atiraram em mim Tô no quadrado Eu vou caçar esse cara do hangar Onde eu passar ele? Tô vendo um, tô vendo, tô vendo Tô mal Ivan, mas não vai dar Ivan Clash Ivan, me diz aonde que ele tá Ele tá dentro Matei um, matei um, matei um Matei o que tava atirando você Beleza, então tem um lá pra ajudar Ivan Olha, o cara tá passando aqui É o Juninho, não é o Juninho? Não, não, nem eu não Sentei, matei, matei, caiu Boa, é o que tava de mochila improvisada, né Ivan? Aham, aham Tô atirando de mim, tô atirando de mim Esse cara tá atirando de onde? Tem que me avisei o amigo Tá todo de controle Todo de controle? Tô indo lá Eu tô no dormitório do meio Atrás do dormitório do Fabinho Atrás do dormitório do Fabinho Ele tá atrás do dormitório do Fabinho Isso, um cara atrás do dormitório do Fabinho Mãozinho Tô vendo, tô vendo Pra onde ele tá, Alisson? Eu tô dentro do dormitório do meio, sabe? Não tem os três, tô no meio Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo O Muro tá me seguindo Tá me seguindo Tão te seguindo? Então, tem dois te seguindo Um conselho do Lumbi atrás Ah, vou desquistar eles Tem uma torre, né? Tô, tá ativando pra tem nada ali Vocês estão grontos não? Vou chegar no muro, vou por fora do muro Thales Tá, tá Uma máquina na mão Tá em mim aqui, tá em mim aqui Você tá onde? Vai me atira Tô correndo aqui nos matos Ele tá pra fora do muro, Ivan Mas encostado no muro ou no mato? Encostado no muro Beleza Isso aí também Onde? Naquele portão azul Você veio aqui Não sou eu não Tá, 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 calma Tá sangrando pra caralho Pera aí Matei, matei Matei, matei Nossa, que lagada que tava Não, matei um Era dois Era dois Eu tô correndo por fora do muro Só que mais perto do mato, sabe? A Magna e o Lambom Tem visão deles ainda? Arnaud O Biela estão lá Entre aquele muro lá do restaurante ali Ó, no muro Passou pra direita em direção a pedra Estão dentro Parado Pedra por ali, né? Ah, estão por fora Nossa, se eu tiver Deixa eu ver se eu consigo chegar atento lá no Morro do Vaigo Aqui ó O cara tá bem aqui velho Atirando No restaurante O cara tá lá aí Na quebrada no muro? Aham No quebrada eu não tô vendo ninguém Vai pra direita Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Foi eu, foi eu Tô nas ruínas aí no garagem Nossa, matei o cabeça de Gilly Que tava mirando daqui, do restaurante Ficou em pézão lá, morto Tô vendo você lá na frente Já me viu? Tô vendo você indo pra lá, tô no meio Ó Entrei, tá vendo? Tô vendo você Tá, vamos deitar aqui Tá, vamos deitar aqui Nossa, tá de M4 Que delícia, cara Oxe, tá com loot igual o meu, velho Você tá ocupando o ídolo, ó Nossa, que delícia Red Shoster Munição pra mim, velho Oxe, cara, em cima do bombeiro No topo? Lá no topão? No topo Lá no... Nossa, o cara logou lá, velho Logou lá? Ah, vai morrer Ela tava de pé lá, agorinha, velho Ups Vou pegar ela aqui de fora Tá vendo? Tá aqui atrás do bombeiro? Vê se ele não desce É, logou lá no topão? Lá no topão, lá fora Matou? Oxe Eu não sei Matou ou não? Não 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 entendi, velho A mina tava muito cara Tô vendo ele Agora o índio tava em 200 Tá de cabeça de índio e mechila de talão verde Tô vendo a cabeça todinha dele com a guia ali Deve ser os caras que tão na toa dentro do bombeiro, né? Ô Maurício Oi? Eu tô com uma talon lá Veja O chapéu daquele de... O chapéu daquele de... Matou? Não O chapéu daquele de... 200 metros, cara Ele não pegou De ovo, sabe? Sim Tô chegando ali pela... Naquela parte de... De campo aberto Peguei, matei Matei Aham Matei Eu falo se eu botar 100 metros e botar um pouquinho Tô passando aqui, tô quase chegando nos muros Eu lutei 200 metros e mirei pra baixo Pegaram Tô vendo, tô vendo o cara Do bombeiro, pera Tá indo pra onde? Matei, matei Matou? Boa Boa Da torre, matou da torre? Matei daqui, do lado do bombeiro aqui, ó O cara sangrando ali É, tava do lado do bombeiro? Aham Nossa, eu não vi do lado do bombeiro Eu vou fazer o seguinte, vou colar aqui no H Vou pegar Eu vou tentar pegar ele Entrei É Não, não, isso aí tinha só uma espécie Por mim Eu vi daqui Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá no bombeiro Vou sair daqui Vou tomar tiro dele Tô saindo Ai, ai, ai Provavelmente eu ia subir agora, Ivan Pra... pra olhar em volta E aí? Aonde? Matei, matei, matei um Boa Tem mais, é? Ó, tiro lá do outro lado Embaixo, embaixo, embaixo do... Do bombeiro Quem é que tá rodeando o bombeiro? É você, Ivan? Não, não, o senhor não Tem um cara rodeando o bombeiro Na frente, tá na frente Tá na frente Você tá atirando O Ivan tá onde? Fala com o Ivan Matei um, matei outro, matei outro, matei outro Tá... Tá... Desmaiado atrás do bombeiro Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo Entrei dentro do dormitório Tô aqui, sou eu, Alisson Só na frente aqui, ó Tá Entrei no dormitório do Fabinho Entrei no dormitório do Fabinho Entrei no dormitório do Fabinho Tô sem bala, velho 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 Tinha um seguindo você, Ivan Eu sei, velho Tinha um seguindo você, Ivan Aí eu tava confuso, quem era, quem... Quem era, quem... Eu tava deitando uma vermelha, só que... Tem um cara de maior atrás do bombeiro, então Tá, eu matei um aqui Tem mais? Peraí que eu vou pegar aquela SKS ali fora Vou deixar ali fora não, pra ninguém pegar ela Né? Mano, olha, ele tinha... Tinha oitenta bala do Winchester, ó Oventa e três bala do Winchester, ele tinha Ele aqui Ele tava aqui fora Sou eu, sou eu, sou eu Mirando o corpo Aham, deixa eu me curar, deixa eu me curar Eu vou cair em calcente Deixa eu me curar rápido Ai, caralho Mas não era o cara da... Não sei, é um cara de 12 Tava lut... Tava campeando o corpo ali do... Do... Do cara que eu matei Não, 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 não Não, não Ah, isso aí... Eu não tinha nada, né Isso é ruim, não é tudo Eu vou também Ah, que eu vou dar um... Toca um bom Ai, caralho Eu não vi Eu não vi Agora você me deixou Eu não vi Eu não vi Eu não vi Cê com você E aí Itosa